Em comemoração aos 106 anos do Olaria Atlético Clube, a equipe de futebol de botão faz um jogo em homenagem a esta data tão importante. Relatos de antigos colecionadores contam que marmanjos do Pará já brincavam de fazer gols com pequenos botões. Logo, o jogo chegaria ao Rio de Janeiro, onde, em 1930, o futebol de botões foi inventado pelo brasileiro músico e publicitário Geraldo Cardoso Degour, que publicou o primeiro livro de regras oficial. Primeiro jogava com botões de madeira, passando posteriormente a usar os botões de plástico. Dessa brincadeira de criança surgiu o jogo de botões, aquilo que se tornaria o esporte difundido e praticado como modalidade esportiva, apresentando uma diversidade de regras e materiais, tendo adeptos em um grande número de países. manuel José Gomes Tubinho, o CMD, Conselho Nacional de Desportos, reconhece o futebol de mesa como modalidade desportiva praticada no Brasil. Simorino, o que você pode dizer sobre esse evento de hoje? Esse evento é em comemoração aos 106 anos de bolaria e aos 40 anos da conquista da taça de bronze. E o tema desse evento é gente que faz bolaria, assim, grande. E esse campeonato que estão fazendo aqui interno, vai ter medalha? Tem, tem o troféu, o troféu de campeão, segundo e terceiro lugar, medalha do quarto ao oitavo lugar, medalha de participação para todas as pessoas que participaram desse evento. E outros homenageados a todo o nosso grupo. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pela entrevista, tá? Valeu. Temos aqui um representante da Rádio Web, o Colão. Colão, o que você pode dizer desse evento? Show de bola, minha primeira participação, formador, mas a gente está aí prestigiando. Acho que o bolaria tem que ter diversos eventos para que possa proporcionar aí para os seus associados. Cara, e maravilhoso. Relembrando o meu tempo de moleque. Show, show, Arthur. Aí, ó. Em comemoração ao time campeão de 81. Legal. Personalizado, né? Personalizado com a web rádio Jovem Olaria, o escudo do Olaria e a taça de bronze. Parabéns. Show. Obrigado. Parabéns. Diz uma coisa, como é que está sendo esse campeonato para você? Está sendo bacana o campeonato vir aqui jogar no Olaria. Clube que durante a minha infância e adolescência eu vinha muito jogar. Futebol, vaquete, nadar, bairro do Olaria e fazer participar de um campeão. Então, é sempre muito bom. Eu estou vendo que é bem profissional. Tem até uma tabela ali, né? Tem. A brincadeira é coisa séria. Tem de brincadeira, mas é coisa organizada. Quer dizer, ali vocês informam tudo naquela tabela. Quem está na frente, quem vai ser a próxima rodada. Muito legal isso. Tudo que a gente precisa para o andamento tranquilo do campeonato. Eu vou mostrar ali a tabela. Vamos ver a tabela aqui como é que é, olha. Tudo bem organizado. Ficou. Tudo bem. Três. Ficou. Ficou. Três. Ficou. 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 Eu quero sentir como uma mulher de novo. Por favor, me dê um pouco de o que você está fazendo.